Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do desafio Hardcore Plus eu gostaria de dizer que tá tudo indo bem mas tá mais ou menos né o estresse tá subindo de novo certo por enquanto comida ainda tá tranquilo mas eu preciso realmente finalizar a parte aqui da geração de hidrogênio porque senão vai dar muito ruim tá começando a esquentar a base tá com isso aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo que não é legal de acontecer então o que que eu tava pensando aqui vamos ver aqui tá tá ok as máscaras aqui estão disponíveis não coloquei para repor as máscaras aqui aqui vamos repor as máscaras mais certo e aqui eu tô pensando o seguinte se eu vou começar a trabalhar com esse com essa outra água que vai vir daqui hum eu vou fazer o seguinte então eu vou levar a água lá para cima deixa eu terminar primeiro essa parte aqui essa construção a gente já tá na prioridade mais alta né na subir mais alta aqui esperar eles terminar de construir eu vou passar uma escada aqui por cima para eles não ficarem pisando na água né quando tiver água aqui disponível para não ficarem encharcados só no canto aqui que não precisa que eu tenho que pôr um esvaziador de garrafa e deixa eu ver aqui que eu posso aprontar vamos acelerar aqui né o jogo primeiro e antes de mais nada né lembrar a todos que o sistema de membros está ativo no canal membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos acesso antecipado não é acesso exclusivo e alguém vai ficar preso lá em cima já ficou vai cair ó não não vai cair porque ele construiu ele é ligeiro o ed está ligeiro nessa série caramba o ed está surpreendendo passar a parte da tubulação aqui já vai ser adiabático já ou não sim vai ser adiabático passar de um lado eita passar de um lado para o outro aqui é fio também né o problema é que tem nove células aqui um fio de de 1k não dá né é uma duas três quatro cinco vou ligar cinco do lado e cinco do outro assim ó certo e ficar de olho nesse estresse mano eu não posso mais permitir que eles ficam vindo para cá eu preciso mudar isso aqui mudar isso aqui ó fala a verdade acho que vou continuar subindo isso aqui agora né vou subir isso aqui diretão eu já ganho acesso a esse bioma gelado de uma vez e aí já troco para posse de bombeiro né esse lado aqui na verdade eu já deveria trocar agora cancela aqui e aqui eu já troco para posse de bombeiro já deveria ter feito faz tempo inclusive mas só lembrei agora alumínio não é problema aqui ó já troca tudo tá lembrando opa até aqui por enquanto certo e aqui prioridade um pouco mais baixo vamos focar nessa parte aqui é eu acho que seria interessante trazer para cá a água poluída a água poluída não a água essa água aqui ó podia dar uma acelera não peraí posso puxar daqui direto né aqui ó o cano tá aqui já pluga aqui põe a ponte aqui eu já aproveito todo esse macete aqui ó pluga aqui vou levar a água lá para cima uma ponte aqui pode ser cano normal aqui que depois vai sair fora né e entra aqui ó dessa forma com uma saída de líquido certo certo é vamos mudar essa água aqui porque ela vai ficar no chão e vai ficar atrapalhando meus duplicantes eu vou subir mais um de altura até aqui e vou escavar aqui por enquanto essa água ainda tá vindo numa temperatura ok tá mas depois ela vai vai esquentar né porque aqui vai tá saindo vapor aqui a 110 graus e aí depois vai mudar tudo isso aqui não preciso fazer com que meus duplicantes parem de entrar aqui então vou botar uma porta pneumática aumentar essa prioridation aumentar a prioridade desses canos aqui aqui e aqui certo vai cair a água aqui dentro e aí eu vou separando depois deixa eu só ver aqui ah beleza tá para construir noventa e cinco por cento é o chumo o que tá acontecendo aí chumo que que te aflige tanto pés encharcados não é mais oxigênio também não é mais nada mais tá baixando bom deveria tá baixando o bate-papo agradável aqui tá eliminando os outros deveria tá baixando ó tá baixando tá baixando beleza certo eles vão construir essa parte acho que não aqui eu não aumentei a prioridade é a eletricidade que vai vir para cá vamos puxar este cabo aqui levando lá para cima e deste outro lado aqui o que que a gente faz desse outro lado vou pôr uma ponte aqui primeiro mas vou levar mais um cabo por esse lado aqui e aí eu pulo essas daqui acho que é uma boa ideia pode subir a água aqui já estranho não tá subindo né porque a ponte já tá disponível eu tô com a impressão que mudaram alguma coisa mecanicamente no jogo e rapaz ó tá subindo o petróleo aí esse petróleo pode me atrapalhar pior que pode ele pode entrar aqui ó nessa água agora já foi passou já era vai dar uma quebradinha e vai cair ah os dois passaram direto olha lá onde ele tá aqui ó deixa eu começar a secar essas águas que tem no chão acho que baixou a temperatura aqui né beleza seca aqui mais algum lugar na base molhado aqui já tá seco aqui tá seco aqui eles vão fechar aqui em cima eles estão fechando e a água que vai pra essas células vai ser essa água aqui ó não tem problema tá entrar aqui que vai fazer uma bolinha de vai dar uma quebradinha na célula inclusive tá proibida a passagem né tá vai dar uma quebradinha na célula mas não é o suficiente pra me atrapalhar não né o problema seria se fosse várias bolhas de petróleo ela vai dar uma quebradinha na célula aqui ó ó ó lá elemento errado ela fica aqui e pronto acabou certo essa é a ideia tá preso né Ed agora eu te peguei fazendo caquinha quebra aqui quebra aqui e aqui pronto só caí tem alguém vomitando ali é o chum ô meu filho você tava indo tão bem por que que você parou? é ele não vai quebrar que ele tá exausto é tá fecharam ali em cima e quanto é que eu tô aqui eu tô com 10kg de hidrogênio vamos acelerar isso aqui fez uma bagunça foi o Ed né foi caiu ficou ensopado tá ele não ficou com pés molhados não ele ficou ensopado seca aqui seca aqui acho que um pouquinho mais de rango fruto não mata ninguém não né um pouquinho aqui fazer agora com 2 de altura pra economizar espaço 2 aqui e 2 aqui aí agora você quer economizar espaço né Marcelo tá bom tô sabendo fecha aqui aí beleza pressão pressão aumentar essa pressão como é que tá os estresses tão subindo ainda e o meu hidrogênio tá descendo o hidrogênio sobe e o hidrogênio desce tá errado tem que ser ao contrário o hidrogênio sobe e o estresse desce ó fechou tudo aqui tem alguma coisa muito errada nesse jogo tá era pra essa água tá subindo aqui ó era pra água tá subindo aqui tem alguma coisa a ver com esse cano aqui ué o que aconteceu? não tava valendo essa conexão? aí agora não tava valendo essa conexão mesmo mostrando ela ela não tava sendo válida por isso que não tava acontecendo nada beleza sobe o material ok e aí vai pingar lá em cima como é que tá aqui a dispersão dos líquidos já vai chegar ali no canto eu já posso dar um clears aqui né chegou lá já? chegou e agora clears aqui ó chega tá bom de água e agora na parte superior eu jogo água limpa líquido água limpa subi 10 ativar autoengarrafar e esse daqui sai fora desmonta 56 mil calorias ok pouquinho mais de pressão não já chegou a pressão tá muito alta aqui já hein vou baixar isso aqui pra 4 e meio tá muito alta a pressão aqui tá correndo risco de estourar os chímpanos aí ó olha o Chiriquento eita nóis viu tá bom tá bom pelo menos faz barra de lama nesse meio tempo né boa eu preciso evitar barra de lama né porque barra de lama não é legal que gasta muita água e eu não tô nessa nesse boi todo aí de água não ó só jogar mais uma garrafinha aqui pra mim que eu agradeço ó mais uma minha de 200kg tá vendo tá faltando água aqui tem pouco beleza entregou uma de 200kg deixa eu só acabar tudo aqui e aí vai estabilizar pronto cancela tira fora e desmonta e aí aqui agora é só separar os produtos então é 2 aqui 2 aqui 2 aqui aqui opa calma aqui aqui depois vai ter que tirar esse bloco de baixo é ué aqui não vai ser aluno tá mais plantar mais rango por que que eu vim com isso aqui até aqui até aqui tá bom certo como é que tá o hidrogênio 8kg é eu preciso proibir o acesso pra cá eu não quero mais que eles venham pra cá e aí o Ed ainda né quer ser macetoso olha lá onde ele quer ir ó olha o que ele quer fazer olha lá ele quer ser proativo ó é de nenhuma boa ação sai sem punição viu não adianta ficar querendo se aparecer aí não e aí eu já hum eu vou atrás desse carvão hein vamos fazer o seguinte e aí eu ganho um tempinho aqui eu faço isso aqui e aí eu vou atrás desse carvão vem vai vim ótima hora esse carvão aqui ó tira aqui escava aqui e aí eu acesso esse carvão por aqui por cima e depois vou pegando o restante e acesso a casa do velho pronto ninguém mais entra por aqui ó essa porta aqui é só já fica essa mucura aí beleza tem mais uma aqui e tem um ovo aqui embaixo era pra tá um ovo aqui de caramba tem dois ovos aqui de lagalarta com selvageria zero não era pra ter isso não cubaro ovo de dosouro aí ó aí ó aí ó caiu água poluída aqui embaixo pior que caiu filtrar isso aqui né que senão vai me dar muito problema é que eu filtro isso aqui desse jeito botar o filtro aqui ó eita pomba pera aí calma aí é um filtro elemento né elemento saída porta não porta não porque senão vai dar ruim isso aí já tá dando né sub 10 olha aí ó que beleza hein deixa eu tirar esse bloco daqui não tá ruim o suficiente não né Marcelo tem que dar uma piorada aí ó molhou tudo o chão da cozinha que já era pra tá com bloco de malha já faz tempos aqui eu acho que eu não tenho assento suficiente né eu tenho 11 assentos e 13 duplicantes muito bom Marcelo aí você tá jogando o que sabe mesmo aumentar essa área aqui ó é 64 tem aqui né 64 aí só pode ser 120 então daria mais uma de 64 aqui seria aqui ó aí tira esse bloco acho que vai ficar 121 assim né 56 bloco de malha aqui na verdade vem aqui e aqui eu faço mais alguns assentos aumentar essa priori aqui embaixo aqui eles estão trabalhando como é que tá a situação aqui 7 kg tá vamos fazer alguns a carvão aqui ó 1 2 3 4 acho que isso aqui me ajuda acho que isso aqui me ajuda dá tempo de eu dar um respiro ali porque eu não posso ficar exigindo muito dos duplicantes eles vão acabar estressando e aqui eita que beleza ó caiu areia e vai cair mais né deixa eu ver vai vai cair mais deixa eu só acelerar esse processo aqui de escavação e aqui eu quero filtrar por água salgada aí boa se não for água salgada abre e manda lá pra baixo apesar que o problema aqui é que se parar é não vai parar tão cedo é tá funcionando a filtragem aqui ó água poluída que tá subindo tá indo embora ó é tava acabando minha água aqui mesmo nossa que beleza hein que beleza hein Marcelo esse bloco aqui tem que sair vai fechar o bônus aqui ficou com 121 falei aí vamos botar um bloquinho em qualquer lugar aqui ó e aí volta pra 120 e aí tem assento pra todo mundo deixa eu pôr uma lâmpada aqui dessa forma e energia daqui pra cá tem duplicante que não tá comendo no refeitório coisa linda né e agora vamos focar nesses caras aqui ó isso aqui ainda vai demorar um pouquinho pra acontecer então não adianta eu querer acelerar os duplicantes com sub 10 aqui que eles vão ficar estressados e eu quero evitar isso plantar mais que aí comida não é problema certo vamos evitar a barra de lama deixa eu até desligar esses dois caras aqui pra eles não fazerem mais barra de lama certo essa porta aqui é trancado como é que tá o estresse certo até 2 duplicantes estressando ao mesmo tempo eu aceitava você não pode esquecer tá aqui essa minha lista aqui de 13 duplicantes é como se tivesse 26 tá tanto pra respirar quanto pra nossa senhora o tanto de tranqueira que caiu aqui é vai cair mais areia ainda vai mais uma vez aqui de areia pra cair deixa eu só ver aqui onde eu vou trazer a água que vai ser daqui né por enquanto vou deixar assim ó não vou nem conectar ainda quebra aqui e quebra aqui tá numa falta braba de enxofre aqui se escavar mais enxofre vem até aqui e escava aqui e a gente vai escavando esse enxofre na manhã dá pra escavar aqui ó dá pra ir aqui dá pra descer aqui e aqui dá pra descer aqui e aqui dá pra descer aqui escava aqui tudo e aqui e aqui e aqui derrubo todo esse enxofre bora Ed é ele mesmo ó menino é bom confiar no processo Ed botando todos me assiste em você mano ó beleza esses caras aqui eu preciso trazer carvão pra cá então vamos colocar aqui é minério consumível carvão certo e faltou o cabo de automação tá ligado aqui o tempo todo ainda bem que tá faltando energia né não gasta não foi à toa e esse aqui pluga aqui ó fazer esse cabo dessa forma beleza esse carvão hum vomitou lá embaixo nossa tá ficando feio o negócio aqui viu tá ficando feio esse negócio aqui eu não sei porquê mas eu não tô muito confiante com isso aqui não bom já plantou mais lá em cima o calor tá começando a subir eu vou aproveitar que eu tô subindo aqui ó e nesta área aqui dentro eu vou colocar um resfriador aquático e aí ele aproveita esse frio aqui resfriador aquático de amalguma de ouro colocar ele aqui ó esse buraco né temperatura dele vai ser segura segurar por aqui e aí eu subo mais uns blocos aqui depois quando ele estiver pronto e funcionando ó aqui tá praticamente pronto né então agora esses blocos aqui tem que sair ó aqui 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 não precisa certo certo e a minha entrada por aqui vai ser como deixa eu fechar primeiro os blocos superiores depois eu fecho os laterais senão eles vão entrar apesar que eles não vão entrar não tem escada né é vamos fechar aqui todas as armadilhas ó por que armadilha Marcelo já já se vão saber é porque eu a minha ideia aqui é não é tem que fechar aqui aqui um bloquinho e aqui um bloquinho vamos pôr escotilha mecanizada aqui uma de cada lado esse negócio era para ter saído já né tem que dar esse poste logo para agilizar a descida e a subida aqui desse lado tá muito devagar pode subir gente vamos lá deve esse material frio lá para baixo xiii Mari olha que zona é deixa eu evitar que essa água poluída chegue nessa bomba colocando um bloco aqui ó e aí as águas erradas vão ficar pirulitando aí nossa quanto dióxido de carbono aqui já caramba 3kg preciso remover 21 mil calorias tá baixando minhas calorias muito rápido o Ed liberou ah ele tá liberando já aqui ó o pipe aí ó mostrando coraçãozinho para todo mundo ó vai para lá rapaz sou casado e aí vai liberar aqui tá no limite essa temperatura aqui hein ela vai até 50 graus tá no limite eu queria muito mexer com o plástico mas eu preciso disso aqui logo estão trazendo carvão para cá estão já tem uma tonelada aqui ó 2kg só de hidrogênio agora aqui então para eu não ter problemas aqui de ficar bombeando à toa eu vou arriscar colocar aqui um sensorzinho aqui dentro dessa forma vou ter que colocar para não puxar à toa liberar a passagem lá para os duplicantes como é que tá o estresse nossa ainda tá subindo era para construir aqui né meu filho você entrou lá para quê porra ah ele consertou a a célula certo e proíbe a passagem para cá ah ele não conseguiu construir você vai lá terminar volta aqui e bloqueia o acesso para cá aí agora você pode ir embora filha da mãe então aqui só vai puxar quando estiver acima de 300 gramas assim certo eles estão abrindo aqui já tá vamos focar aqui devagar tá devagar isso aqui aqui isso aqui abre aqui ó aí ó essa escadinha aqui é macetosa tá senão eles vão ficar andando aqui dentro da água da água aqui vai dar ruim aqui eu preciso fechar também essa porta vai aqui e aqui tem um biquinho assim e assim da eletricidade essa porta aqui e do outro lado também certo como é que tá aqui vamos ver mais carvão aqui ó peraí escava aqui escava aqui aqui e aqui é eles vão acabar vindo para cá se eu escavar aqui né peraí cancela isso aqui por enquanto ainda não precisa eles vão vir para cá eu não quero que eles venham aqui escavou aqui o enxofre escavou é mais ou menos é mas já trouxe para cá de volta ó 13 mil calorias ó que perigo ainda bem que eu plantei mais hangarvary ó o hidrogênio acabou hein rapaz vamos lá vamos focar aqui agora foca 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 vou nessa área enquanto eles vão fazendo isso vamos aplicar aqui todo o processo de resfriamento já sensor térmico aqui de alumínio é cabos de automação dessa forma tubulação aqui tem que ser a de abaixo que não tem jeito só tem 91 toneladas 90 toneladas só puxar para cá e para cá e aí a descida dele vai ser a diabática até a geração de oxigênio passar ele por aqui né ou por baixo passar ele por baixo aqui ó mas é aqui já tem que ser cano radiador e aí eu não tenho material para isso atualmente então saca do do alumínio o alumínio é o melhor que tem faz aí 99 a gente precisa dos canos e aí o retorno disso aqui vai voltar por esse lado aqui dessa forma tá certo isso aqui não lógico que não Marcelo completamente errado porque não é aqui é aqui ó é aqui e aqui porque aqui vai a ponte e aqui eu escavo aqui para poder ter acesso aqueles canos ali né depois eu tiro essa parte de cima e ele tem acesso a tudo aqui em cima e aqui tem que tirar planta aí gente hidrogênio acabou socorro tem carvão aqui tem uma tonelada aqui ó pega mais carvão aqui eles ganharam acesso aqui né é mas eu não quero que eles venham para cá não acaba aqui e aí eu vou vir atrás desse carvão aqui é puxa aqui em linha reta eu vou vir aqui ó 3 e aqui eu consegui escavar tudo ó aqui aqui e aqui certo olha o tanto de carvão aqui ó vai me dar um respiro não o suficiente mas ajuda aqui já tá bom por enquanto né aqui pode baixar aqui para prioridade 4 subir 4 na verdade deixa os meninos trabalhar aqui ó aí vai sair vários rango fruto essa área aqui vai sair praticamente de uma vez porque essa área aqui eu já tô perdendo o calor é eu resfriaria aqui e aqui primeiro só que eu tenho que levar para lá um cabo de 2k pelo menos é só fazer o alumínio é vamos fazer o seguinte eu vou fazer o cano por enquanto de caramba o ideal seria obsidiana né que é termorreativa mas o cano mais fraco que eu tenho seria arenito mesmo acho que a melhor opção aqui mesmo é a é o cano acho que de arenito mesmo né cano de arenito eu preciso eu preciso travar aqui ó vou passar ele por aqui por baixo aqui é a subida da água ele vai vir por aqui resfriando aqui eu preciso trocar por que que esse cano tá juntando aqui mano por que que esse cano tá juntando aqui que isso peraí que aqui é arenito ele vai descer aqui depois eu quero que ele passe se é por aqui né por aqui pela geração de oxigênio de baixo aqui eu posso passar direto isso aqui não existe mais esse cano aqui ó e aí daqui ele volta subindo minha reta aqui e aqui e aqui ele volta a ser adiabático subindo lá pra lá né se eu só dar um clears aqui e aí eu consigo fazer ele subir aqui de volta ó dessa forma e aqui ele volta a ser adiabático encaixando novamente aqui certo? acho que aqui eu já posso é já baixei pra 4 né beleza e vamos começar essa brincadeira pra terminar esse episódio que isso aqui funciona não não Marcelo você vai enrolar mais um pouco ainda vamos lá deixa eu só finalizar este lado aqui morrendo de fome hein perigo calor subindo estresse subindo hidrogênio acabando 3 toneladas de carvão beleza acho que o ideal aqui era eu manter os geradores sem automação né acho que o ideal é esse aqui ó que eles põe o carvão rapidão ó e aí esse daqui fica queimando o tempo inteiro e só vai usar o hidrogênio de vez em quando porque cada um desse aqui tá gerando só 300 ó fecharam aqui em cima então o que eu vou fazer vou trazer uma garrafinha de qualquer líquido pra cada entrada ali e dá uma garrafinha aí qualquer essa aqui ó salmoura pode ser traz ela pra cá move pra cá e a outra me dá uma outra garrafinha aí de qualquer coisa aqui ó garrafinha de água na verdade eu cliquei na água né em vez de clicar na garrafa de água ela salmoura aqui ó move pra cá certo e vamos aumentar essas prioridades pra cá e pra cá e eu esvaziei as garrafas e já fica com o arloque feito e aí eu posso começar a brincadeira aqui então eu tenho que fechar aqui e aqui e abrir aqui subi 10 quem tá morrendo de fome tá com quanto? tá preso né? tá preso né Ed? você se prendeu aí certeza vem pra cá ó tá liberado aqui maldito some daí ó por que ele foi respirar pô? some daí pronto tá valendo aqui já é entrou o dióxido de carbono aqui mas aí vamos tentar agora ligar isso aqui vamos ver se vai dar certo é só pingolar aqui ó deixa eu dar um clears aqui pra dar uma segurada nesse nesse projeto né? por enquanto só uma célula eu quero puxar pro lado de cá vamos lá sobe hidrogênio vai me ajuda aí na primeira sobe hidrogênio é... não ligou? ah! faltou a ponte claro né? eu tenho que esquecer a ponte se eu não esquecer a ponte não sou eu faz essa aqui rápido faltou só estourar a garrafa aqui ó esvazia aqui esvazia aqui não é pra esvaziar isso aí que esse troço aberto não aí pronto ilha da manha só porque eu falei ó tá bom tá bom caiu aqui embaixo mas não tem problema não ó beleza subiu hidrogênio então o que que eu tenho que fazer agora? eu tenho que fechar aqui aqui e aqui por que Marcelo? vocês vão entender calma calma eles tão muito muito nervoso eu só não posso dar o azar de puxar uma bolha de oxigênio pro lado de cá né? só isso que não pode acontecer beleza? ok e agora né? tem algumas gramas de oxigênio ali eu tô com medo de trocar o lado aqui e o oxigênio entrar aqui mas vou ter que fazer tá? eu tenho que abrir um U aqui ó pra que esse hidrogênio passe pro lado de cá agora é aconteceu exatamente isso era pra eu ter aberto mais devagar ai meu Deus ai meu Deus como é que eu vou resolver isso agora? enquanto tiver hidrogênio aqui tá bom mas esse oxigênio ele vai descer ele não vai ir pro lado eu seria muito sortudo se esse oxigênio viesse pro lado vamos ver? vamos ver? ó desceu já era vou ter que fechar aqui ó ah mano era pra eu ter aberto mais devagar por que que eu fui abrir de uma vez? faz rápido o bloco ali antes que comece a produzir oxigênio sem parar opa peraí deu bom? deu bom? não sei como mas o oxigênio foi teleportado perfeito é isso que eu queria é isso que eu queria pode cancelar isso aqui aí o que que vai acontecer agora? esta pressão de hidrogênio vai empurrar todos os gases errados pra esses buracos aqui ó e aí depois eu salvei e deleto certo? vamos fazer as bombas já? ou vou conseguir terminar esse episódio? fazendo isso aqui? putz já tá longo pra caramba né o episódio mas deu certo deu certo isso aqui vem pra cá e isso aqui não existe né? isso aqui não existe pronto muito bom aos poucos né? ele vai entupindo as como é que é o nome? as armadilhas aqui aí eu tenho que entrar lá infelizmente né? e tampar né? senão vai dar ruim tá travado aqui esse não consegue passar aqui ó pressão aqui tá tá braba viu? pior que é uma bolinha aqui de dióxido de carbono não sei porque que ela não tá sendo empurrada pro lado será que mudou alguma coisa na mecânica do jogo de gases? porque esse dióxido de carbono era pra estar indo pro lado aqui viu? tô impressionado tô impressionado tô impressionado extravasando fazer a ponte aqui como é que tá a situação aqui? ó tem que esperar os dióxidos de carbono serem deletados aqui embaixo ó tem que esperar aumentar essa pressão esses cabos aqui eu puxo pra cá certo? mas por enquanto com o players que eu não quero que puxe nada errado aqui tá vendo? ó tem gases aqui ainda que me atrapalha ó oxigênio principalmente se eu mandar os duplicantes entrarem aqui eles respiram essas bolhas aqui viu? e aí vira tudo quem é que tá com estresse? é o Zupi nossa senhora então o que? fiz o bloco errado aqui Marcelo não era esse bloco esqueci que o cantinho aqui tinha que ser o bloco normal e o estresse subindo aí pronto nossa que vacila hein que vacila vamos pegar um duplicante cadê o Zupi? deixa eu achar ele no painel aqui ele que é o que tá menos estressado então a gente estressa ele vem pra cá Zupi vamos brincar aqui entra aí e respira depois não sai mais isso aí vai construindo aí as coisas vamos ver se ele deleta essas bolhas todas aí de oxigênio eu sou amigo dele viu? sempre que ele é meu amigo vai construindo aí ó deletou mais uma tem mais uma aqui isso Mechanics ó pronto acabou meu problema aqui dentro com oxigênio só liberar e aí agora eu posso simplesmente teletar todas dessa forma é já posso fechar aqui e abrir aqui né plantas morreram que perigo hein pé de lagafruta olha aqui ó nossa mas aqui embaixo o negócio tá feio viu ó tá vendo ó não vai ficar nenhum gás errado aqui ó e agora eu venho abrindo as armadilhas de novo dessa forma dessa forma subi 10 mais uma vez e subi 10 mais uma vez na construção disso aqui ó tubo já tá lá embaixo plugado e libera a água pronto galera tá feito tá feito só faltou a eletricidade desse lado aqui que eu acho que não fez a ponte né aqui ó então já aumenta essa prioridade aqui também quem é que tá morrendo de fome? 2 o Pedro tá com 700 3 morrendo de fome agora 900 600 mas dá tempo dá tempo e eu preciso tomar conta agora desse dióxido de carbono né pegou bonito ali embaixo ali o dióxido de carbono com isso aqui hum como é que tá aqui a fabricação tá já tem bastante minério de alumínio é o fio né do resfriamento e fazer a parte do resfriamento aqui esse bicho aqui vai me dar carne viu já mata ele já mato o outro também libera essa carne aí pra nós quem tá morrendo de fome tá com 800 e o outro tá com 700 beleza resolvido ah olha aí que beleza certo? e agora só falta água né vamos plugar essa água aqui certo? olha lá vai subir a água aqui perfeito eu preciso inverter essas duas pontes aqui ó desmonta e desmonta que elas estão ao contrário aqui nessa brincadeira certo? aqui é Pliers ó aqui e aqui aqui também e esse cano pluga aqui e aí ele vem pra cá desce aqui aqui era pra ter feito isso aqui aqui vai outra ponte 5 morrendo de fome que beleza hein ele toda hora vai quebrar meu fogão não tem jeito ele sempre faz o fogão e refrigerador aquático vamos liberar aqui consumível o rango fruto cru mesmo vai ter que liberar certo? mas tá bom eles estressaram mas o objetivo foi concluído né? que é fazer essa bagaça aqui da geração de hidrogênio por que que não tá? ah faltou plugar o cabo aqui pronto certo? morrendo de fome um só aqui agora mas vai comer rango cru o problema é dele vai comer filho vai comer que você vai morrer as calorias aí no zero vai comer vai comer vai comer ah ele pegou a comida beleza o duplicante não morre enquanto ele tá a caminho da comida tá? ele fica a zero ali as calorias mas ele não morre certo? finalizando o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio mano que loucura valeu falou